Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mais de 4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Uberlândia nesta segunda-feira. A construção do maior viaduto da cidade segue avançando. Uberlândia tem saldo anual de mais de 14 mil postos de trabalho gerados. E ainda, a prefeitura realiza a primeira reunião para a volta às aulas em 2022. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Nesta segunda-feira, a prefeitura de Uberlândia vacinou 4.464 pessoas com as doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde. O esquema vacinal segue com aplicação de reforço para pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose até o dia 20 de setembro e imunossuprimidos graves. A vacinação dos adultos acontece em dois pontos, no UTC, entrada pela Getúlio Vargas e também no Centro Municipal de Cultura. E uma boa notícia, Uberlândia tem saldo anual de mais de 14 mil postos de trabalho gerados. Em 2021, nosso município alcançou o posto de terceira cidade do interior do Brasil a gerar mais empregos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é o melhor registrado desde 2010. E a construção do maior viaduto da cidade segue avançando. As obras do viaduto da Nicomédias Alves dos Santos sobre a Avenida Vinhedos continuam em ritmo acelerado. A construção do equipamento pela Prefeitura já atingiu 43% de conclusão. O projeto consagrará um viaduto da Nicomédias com 340 metros de extensão e duas faixas de rolamento para cada sentido da pista. Nos últimos dias, os 12 pilares foram instalados. Também foi feita a fundação com estacas e blocos já finalizados, além da execução das estruturas que ligam as extremidades do viaduto às pistas. O viaduto no setor sul da cidade vai atender diretamente mais de 10 bairros, como o Shopping Park, o Bairro Patrimônio, Jardim Indaiá e Cidade Jardim. A obra é financiada pelo Ministério das Cidades por meio do Pró-Transporte, recurso de caráter vinculado à Prefeitura, e só está autorizada a ser usada em obras estruturais de mobilidade urbana. Prefeitura realiza a primeira reunião para a volta às aulas em 2022. A volta às aulas nas escolas da Prefeitura de Uberlândia está prevista para acontecer no dia 7 de fevereiro, mas a preparação para receber os estudantes já começou. Nesta segunda, a Secretaria Municipal de Educação realizou a primeira reunião com os diretores da Rede Municipal de Ensino para informar e discutir as principais diretrizes para o ano letivo de 2022. O evento foi realizado no auditório da Faculdade Pitágoras. A pauta da reunião contou com vários assuntos que pontuarão as ações durante todo o ano. Diante da pandemia da Covid-19, foram repassados os protocolos de biossegurança que devem ser seguidos nas unidades escolares. Também houve o repasse das informações dos setores de inspeção escolar e também do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Então, boas-vindas aos alunos, que seja um retorno com muita segurança em todas as escolas. E o Procomóvel continua no bairro Shopping Park até quinta-feira. A população do bairro Shopping Park tem uma nova oportunidade de se beneficiar do atendimento móvel oferecido pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procom. O Procomóvel estará estacionado diariamente até quinta-feira, dia 3, na rua José Abdomacir, do meio-dia às 5h30 da tarde, no bairro Shopping Park. Caros ouvintes da rádio Nossa Cidade, mais uma vez é um prazer estar falando com vocês. Então, o Procomóvel dessa semana, do dia 31 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, estará no Shopping Park mais uma vez. Nós vamos continuar lá em um outro ponto, um ponto mais central. Isso em razão da demanda, do grande número populacional que nós temos ali naquela região e estamos atendendo. Nós voltamos a assumir o compromisso feito pelo prefeito. Nós vamos rodar todas as regiões de Uberlândia e em breve estaremos em outros bairros. Então, utilize-se do Procomóvel, mas não só isso, sempre que precisar, lembre que nós temos 151, assim como estamos aqui no Procom, na sede, aqui no bairro Tibere, para receber a todos os cidadãos. Giro de notícias Bom, e a gente continua falando de obras. A obra da Ponte dos Mógnos segue em ritmo acelerado. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue com a construção da ponte sobre o rio Uberabinha, na Avenida dos Mógnos. Estão sendo feitos vários trabalhos, agora já começou a aplicação da capa asfáltica no prolongamento da avenida, no bairro Jaraguá. A obra já alcançou 78% de conclusão. Até a próxima semana, devem ser executados o asfalto no acesso da ponte, pelo lado do bairro Daniel Fonseca, e também a finalização dos guarda-rodas, início dos trabalhos de meio-fio, sarjeta, postes de iluminação, calçada, e a calçada pelo lado do bairro Jaraguá. Então, mais um equipamento aí para facilitar a vida dos uberlandeses. Serviços pelo WhatsApp da Prefeitura, rápido, prático e na palma da sua mão. Se você precisar chamar a Prefeitura pelo aplicativo de WhatsApp, você tem acesso a diversos serviços que são oferecidos aqui à população, como, por exemplo, o agendamento com médico virtual. Você pode tirar a segunda via do DMAI, da conta do DMAI, IPTU, denúncias ao PROCON e muito mais. Basta adicionar o número, olha só, anota. 999-7406-16. Anote esse número na sua lista de contatos e mandar uma mensagem de texto com a sua solicitação, sugestão ou dúvida. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e amanhã eu estou de volta. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.